Quando um humilde bardo se viu numa missão Com Geraldi e Rivia surgiu esta canção Lutou com um lobo branco E um diabo astuto Seus soldados elfos Com cascos pisaram tudo Eu sou Dara Eu sou Ciri Não foi assim que aconteceu Deu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante Eu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Nos confins do mundo Pegou o diabo imundo E deu uma surra pra não esquecer Os elfos trespassou Os elfos trespassou Ele os expulsou E foi na montanha De onde eles vêm Ele os dizimou Ele os dizimou Até o fim lutou Ele é quem nos garante A guerra cessou Esta é a canção De um grande campeão Arrumem cerveja Pra ele então Eu trocado pro seu bruxo Ele é quem nos garante Ele é quem nos garante Eu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante Ó vale abundante Eu trocado pro seu bruxo Ele é quem nos garante Eu trocado pro seu bruxo Eu trocado pro seu bruxo